A minha alegria atravessou o mar e encorou na passarena Deu um desembarque fascinante no maior show da terra Será que eu serei o dono desta festa? Um rei no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra, cheio de euforia para destilar O mundo inteiro espera, hoje é o dia do riso chorar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego meu patuá Eu levei, levei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego meu patuá Acredito, acredito ser o mais valente Nesta luta do rochedo contra o mar E com o mar é hoje o dia da alegria E a tristeza nem pode pensar em chorar Espelho meu, diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Diga espelho meu Se há na avenida alguém mais feliz que eu Espelho meu A minha alegria atravessou o mar E encorou na passarena Deu um desembarque fascinante No maior show da terra Será que eu serei o dono desta festa O rei no meio de uma gente tão modesta Eu vim descendo a serra Cheio de eu furia para destilar O mundo inteiro espera Hoje é o dia do riso chorar Levei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego meu patuá Eu levei, levei o meu samba pra mãe de santo rezar Contra uma olhada eu carrego meu patuá Acredito, acredito ser o mais valente Nesta luta do rochedo contra o mar E com o mar é hoje o dia Da alegria E a tristeza Nem pode pensar em chorar Diga espelho meu Diga espelho meu Se é na avenida Quem mais feliz que eu Diga espelho meu Se é na avenida Quem mais feliz que eu Espelho meu E infelho meu